Tô gravando, tô gravando, ninguém se mata Alô, todo mundo que tá aqui comigo, não se mata Mano, quem mata alguém Vai tomar banda lá, tá entendendo? Ó, caiu com o Danielzinho, deixa eu até diminuir o volume da música Cara, vou tirar na real a música, eu quero... Ó, não se matem, pelo amor de Deus Velho, peguem... Nossa, eu não peguei kit com um explosivo Mas ó, peguem itens e vamos começar A destruir o mapa, tá? Ah, com picareta Com qualquer coisa que vocês tiverem aí pra destruir Tá ligado? Eu não vou colocar nem esses bagulho Aqui, eu quero ir pro meio pra pegar os itens do meio Pra ninguém ruxar igual um nóia É isso aí, pega uma picareta e começa a destruir O mapa, galera, nossa, eu não acredito que isso vai dar certo Eu vou quebrar aqui do meio, tá, véi? Então, é isso aí, não se matem, tentem Jogar numa boa, quebrem tudo aí Aí a gente faz assim, ó, se você tá quebrando uma ilha Quebra até sobrar um bloco só, tá? Quebra até sobrar um bloco só, não, não tem random Porque eu puxei zerado, tá vendo? Ninguém se matou até agora Todo mundo respeitando, nossa, vai dar certo Nossa, vai dar certo, eu não acredito Eu não acredito, família Nossa, mano, vai ser muito bom se der certo isso Quantas picaretas vão ser quebradas? Ah, não sei, mas aqui tem ferro, ó, isso aqui é ferro, né? Aí, ó, tem ferro Temos picareta infinita aqui nesse mapa, truta Hum, o complicado é que eu não peguei um kit que venha com picareta, né? Eu sou meio burro Fui meio, fui meio zé-oreia agora, admito Admito, fui zé-oreia, tá? Vou jogar aqui, ó, oi? Esse bloco aqui, ó, eu vou deixar ele assim Cuidado, galera, cuidado, galera, na hora de andar Cuidado Mano, vai dar certo, velho, vai dar certo, velho Ô, cara, ajuda a quebrar aí Vai me bater, truta? Ajuda a quebrar o bagulho Nossa, o cara caiu Falei que não era pra bater? Falei que não era pra bater Eu falei, o cara tomou um tapinha e foi Sabe o nome disso, chat? Karma, karma, karma Não é pra bater, tenha karma, meu amigo Tá ligado? Eu não tive culpa do que aconteceu, só aconteceu A gente tá quebrando Ai, guiai, ai, não me quebra o meu pezinho, não, truta Não me quebra o meu pezinho, não Ó, eu vou fazer o seguinte, ó Como eu falei, ó, deixem um bloco, tá? Qual que é o bloco central aqui? É esse, tá? Não quebrem esse bloco, então Pera, é... É esse o bloco central Eu quero ficar bem na meiuca Bem na meiuquinha Ok Ah, deixa eu sair daqui, velho Eu vou destruir, eu vou ajudar a destruir aqui a parte de ferro, velho Que eu acho que é a pior parte Que susto, achei que não quebrava Hum, o Daniel morreu Acho que ele caiu Uh, verdade, vamos tentar encantar a picareta, chat Pra ir mais rápido, velho Mano, isso vai ser muito bom, velho Isso vai ser muito bom, cara Imagina a gente no final Mano, eu vou pegar um pack de maçã, se liga Eu vou ficar com muita maçã dourada Pauzinhos rebastecidos Tentem pegar, vê se vocês pegam umas picareta bolada Que isso, cara? Alguém tem uma mesa de encantamento? Alguém tem mesa de encantamento? A gente precisava de alguém que tenha mesa de encantamento, velho Tô rec pro canal, velho Se isso daqui ficar legal, eu vou postar, tá ligado? Se não, fica de recordação O dia que eu... Cara, eu sempre tive essa vontade de quebrar um mapa inteiro, tá ligado? Eu já vi um cara da gringa fazendo uma parada parecida Ó, quem precisar de ferro Fala, fala, fala no chat aqui Vem aqui pra perto de mim que eu dou ferro pra fazer picareta Só precisa de madeira Tá, calma É duas camadas aqui de ferro, velho Nossa, é muito ferro Tá, peraí, peraí Peraí Aqui, galera Vou fazer aqui uma pontezinha, tá? Só pra eu poder subir depois Aí, eu vou ficar aqui nesse meio Mano, a gente... A gente, tipo, deixa em sempre um bloco sobrando Sai, amigo Eu vou quebrar aí Alguém morreu? Não Quando chegar perto do final Deixa o bloco assim que você tá intacto Porque daí a gente faz um Skyward de um bloco só Não vale usar bloco daí Ó, vai ser legal Assim a gente tá trabalhando... Trabalhando Sem preguicinha Sem preguicinha, meu Deixa eu... Mano, eu vou tentar Hum, aqui vai dar ruim, hein Vou ter que colocar bloco aqui pra quebrar esses daqui de cima Não, agora a gente vai quebrar na picareta Mano, olha isso Mano Tá, ok Tá, tá... Mano, eu não acredito que isso vai dar certo, velho Não é possível, velho What? Uma ilha já foi, chat Uma ilha já foi Tinha que tirar os baús Não dá pra quebrar os baús da ilha, não? Dá, não? Mano, a gente tá destruindo o servidor dele Eu literalmente destruí um servidor do Red Sky Vai ser o título do vídeo Porque a gente literalmente tá destruindo o servidor mesmo Bloco por bloco, inclusive Queee, cara Ai, meu amiguinho Você faz um negócio desse Tinha que você ia cair, meu tru Tá, eu vou precisar fazer uma... Um achado também, velho Que eu não tenho Ah, ok Agora aqui... Nossa senhora Aí, mano Tá ficando lindo isso, cara Tá ficando lindo isso, cara Mano, eu já tenho muito enderpeel, velho Também, verdade Deixa eu dropar umas paradas inúteis Eu dropei minha picareta Não Cuidado, cara Deixa eu quebrar aí Deixa eu quebrar aí, amigão Isso, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Mano Ok, ok Aham, aham Tá Vou quebrar aqui num ladinho sem ninguém Eu tô com medo de ser empurrado já, cara Mano, não bate em mim, não, truta Você me deu outra picareta Eu tenho já Ok, ok, ok Já foi três ilhas Mentira Mentira Ai, quebra meu bloco, por favor Mano Pera aí, galera Vocês tão quebrando onde eu tô, velho Calma aí Vocês tão... Tem que pensar, galera Pensa Pensa antes de quebrar Pelo amor de Deus, velho Mano Mano, será que alguém já fez isso aqui no Red Sky, velho? Eu duvido Eu duvido que alguém já teve essa ideia de maluco É o bonde do Mamaco Destruindo seu servidor Bonde do Mamaco Pega aqui, meu senhor Nossa, gostaram da rima? Quem gostou da rima? Podia virar rapper, né, galera? Bonde do Mamaco A gente é sensacional Bonde do Mamaco A gente adora chupar balinha de menta, né? Eu gosto, não sei vocês Eu adoro balinha de menta O que vocês tão... O que vocês estão indo de mim? Bonde do Mamaco Aqui não tem tranqueira Bonde do Mamaco Niedosa Nós passa rasteira Nossa Não Ô, o que é isso, chat? Eminem É o Eminem Live do Eminem Ok Não fala que eu sou o Eminem de Santa Catarina, por favor Fui até triste Gente, cuidado, gente Aqui é... Pera aí, cara Ô, você tá quebrando minha base aqui, truta Isso Agora vai ter que quebrar com machadas aqui Truta Hum, truta Truta Pega na minha e desmuta Desculpa Tô ficando... Já tô maluco aqui já Foi mal Ai, meu Deus Que medo Que dá de morrer do nada Que... É... Deixa quieto essa rima aí Essa daí não deu certo, não Ai, meu Deus Calma aí, calma aí Aqui eu tenho que pensar Aqui eu tenho que ser... Aqui eu tenho que ser 12 mil de QI Ô, vocês que são maliciosos Eu não terminei minha rima Vocês que tão já... Bonde do Gulira Não, eu tenho 20 Tá errado Eu editei um ano atrás Bonde do Gulira É só os bolado Bonde do Gulira Eu sou meio retardado Um pack de maçã Holy Muito mais do que um pack, né Meus trutas Deixa eu dar speed pra ele Picar esse cara É nóis Vou deixar ele quebrando aí Essa ilha Mano Eu tenho muito ferro, cara Mano, olha isso, cara Isso aqui já não é mais um mapa não, velho Nossa senhora Isso é louco, cara Não tô acreditando que a gente tá fazendo isso, mano Achei a ilha que deixaram só os ferros Ferrou Com ferro Fere Não, como é que é? Quem com ferro fere Com ferro será ferrido Bonde dos quebrador Queria ter um ventilador Nossa É o Eminem Não tem como Se falar que não é o Eminem Mentiu Eu tô pensando em investir na carreira de rapper, chat Eu acho que eu tenho... Tá ligado? Vocação, eu diria Oi, amigo Mano, que da hora ver isso dando certo Mano Eu não acredito que isso tá dando certo Cara, vamos ver se dá Eu não sei se dá pra... Deixa eu fazer um teste Eu não empurro o cara, né? Não, então tá de boa Ah, então vamos todo mundo ficar no meio Onde que era o meio, chat? Eu não lembro mais onde é que era o meio Ô, cara Ô, Ana Hacker Põe uma água aí pra nós, Ana Hacker Põe... Mano, olha o tanto de maçã, velho What? Quem quer Enderpeel? Enderpeel Pera aí, cara Pera aí, cara Calma aí Calma aí, cara Calma aí, cara Cara, você tem que quebrar daqui pra lá Não ao contrário Você tem que quebrar primeiro o fundilho aqui Senão você vai deixar nós como? Sem precedentes Quebra aí sozinho Porque, mano, tem muita gente aqui, velho Meu Deus, que susto Achei que esse cara tinha caído, velho Mano, olha isso Mano, olha isso Esse daqui é o meio? Tá, se não era, agora é, né? Não, o meio é pra cá, ó Ó, dá pra saber onde aqui é o meio Não O meio é tipo aqui, ó É, né? Ah, o cara tá aqui na frente Calma Esse daqui é o meio Tá, esse daqui é o meio Definitivamente esse daqui é o meio O resto pode quebrar Mano, olha isso Chat, vem todo mundo pra cá Quem ainda não... Mano, acabou o mapa Olha isso Conseguimos Conseguimos Vem todo mundo pra cá Vai, vai, vai Quebra as pontezinhas aí E aí vocês vão subindo aqui Nesse bloco que eu tô aos poucos, ó Quebra embaixo aqui também, ó Calma aí que eu vou quebrar esse Vou quebrar esse Meu Deus do céu Não, não põe mais bloco não Deixa só um A gente tem que tentar ficar em um bloco só Meu amigo Desculpa Sai daí, sai daí Fica nesse bloco aqui, ó Fica nesse bloco aqui, ó De pedra De pedra Ai, meu Deus Ai, meu glaucoma Eu vou... Tira essa água Tira as águas Tira as águas Vem todo mundo pra cá Calma aí, eu vou fazer a nossa base Vai, então Ó, calma, calma, calma Ó, 3x3, 3x3 A base é 3x3 Mais do que isso, não Isso aqui deixa esse cara quebrar Não, não é pra expandir, não Não É pra deixar 3x3 Mano, tá todo mundo aqui Tá, agora vamos fazer o seguinte Vamos quebrando as laterais Quebrem as laterais Pra gente ficar bem no meio Não, mano Você tá de brincadeira Vamos quebrando agora as laterais Ali tem mais coisa, ó Ali tem uns blocos Calma aí que ali tem uns blocos Hum, eu não alcanço, velho Quebra ali, quebra ali Quebra ali, parceirão Calma, 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 calma Não precisa quebrar tudo, tudo Calma, espera, espera, espera Espera o cara que tá ali embaixo Quebrar essa pontezinha Ele não tá conseguindo sair da água, mano Aí, conseguiu, conseguiu Pera aí, chat Ó, pronto Essa daqui é a base Essa daqui é a base Fica no meio Deixa só eu no meio, por favor Fica pros ladinhos da base Só pra eu fazer um negócio Sai do meio Isso, isso Vai pro ladinho aí Você tá maluco Isso, agora, mano Tampa essas águas aí Agora vocês que se virem, velho Pode se matar aí, velho Pode se matar aí Meu Deus do céu Sai fora Aqui não Meu Deus do céu Não O cara, o cara passou em mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, não Pera, pera, pera Não Ai Ai, tô bugado Sai fora Meu Deus do céu Todo mundo caiu Não Não Ok, ok, ok Não morre todo mundo não Não morre todo mundo não Por favor A gente tem que quebrar tudo Eu quero, eu quero que não fique Nenhum bloco A gente tem que batalhar na água Vai Me ajuda a quebrar quem tá aqui em cima Me ajuda a quebrar Rápido, rápido, rápido Quebra tudo, quebra tudo Quebra tudo a gente vai lutar na água Nós lutamos na água Aqui é o bonde do Aquaman Bonde do Aquaman Tá ligado, meu irmão Não vou rimar Porque senão vou perder a minha mão Gostaram dessa, né Gostaram dessa, né Gostaram dessa, né Quebra ali, quebra ali, quebra ali Desculpa, senhor Ai, ele quebrou o meu Quebra o seu e pula aqui Pula aqui Isso, boa, 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 boa Agora quebra esse daqui de madeira Bora, 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 bora É hora, é hora de nos ficar sem nada Pera Meu Deus do céu Calma, cara Não é pra bater não Calma, calma Aê, quebramos Quebramos o mapa inteiro Nossa, mentira Que tem coisa ali Eu vou quebrar, eu vou quebrar Calma, tá tudo certo, tá tudo certo Não, vai dar pra quebrar De novo eu caí Aê, não sobrou nada Sai, segue Não Nossa, maldito Sai Não É a bonde do Aquaman É a bonde do Aquaman Nossa, nós nem tiramos print, né, velho Mas tudo bem, tudo bem Vai ficar registrado em vídeo isso Não, não é pra colocar bloco, não, velho É contra as regras Você não entendeu as regras? Ai, meu Deus do céu Não Mano, olha isso Mano, a gente acabou com o bagulho, velho GG Ó, os últimos, últimos três Últimos três Morreu Morreu não Morreu sim Sig contra Meu Deus É o Sig E o Gun Vai Gun Vai Gun Mata ele, Gun Mata o Sig O Sig tem barco, velho Nossa Errou Ai, velho Que da hora Ai, bicho Eu achei que ia demorar bem mais, na real Obrigado Ei, tchau Ai, tchau Eu tô